O descaso no terminal de Garaçu. A nossa equipe recebeu uma denúncia pelo WhatsApp e foi conferir a nojeira que está o local. Rapaz, é esgoto a céu aberto, é um verdadeiro lixão. De longe já dá para perceber os vários problemas enfrentados por quem usa o terminal integrado de Garaçu. O local está em reforma e com isso os usuários passam por dificuldades. O esgoto é a céu aberto e o mato toma conta. As galerias estão entupidas e o mau cheiro é insuportável, tanto para os passageiros quanto para quem trabalha por aqui. Cheiro terrível, mau cheiro aqui. Muito mosquito, né? Eu percebi aqui. Muito, muito mosquito. Muito mau cheiro, é o mato, o rato aqui à toa, está dando dor de cabeça no pessoal. Eu mesmo não estou aguentando nada, a gente trabalha aqui porque precisa, porque muito mau cheiro aqui. O descaso é visto por toda parte. O teto do bicicletário está assim, repleto de lixo, sem contar com os pombos. Muitos pombos que podem transmitir doenças. Os animais convivem lado a lado com os passageiros. À noite a situação é ainda pior. Com algumas lâmpadas apagadas e com a escuridão, o medo dos usuários é com os assaltos. Outro dia, a gente estava aqui dentro da integração e estava vendo um assaltante aí que roubou. E a gente fica muito assustado. Tem muita gente aqui se manifestando no nosso Twitter sobre essa nojeira que é esse terminal de Garaçu. Inclusive, tem gente falando, ó, isso aí é o terminal de quem vem de Goiânia. Quem vem de Goiânia tem que parar aí nessa porcaria. E sobre esse negócio de terminal, esse sistema, a pessoa sai de um canto, aí para numa desgraça de um terminal desse, aí fica esperando outro ônibus para ir para outro canto e às vezes passa por três terminais. Tem muita gente criticando esse sistema. Muita gente criticando. Isso só serve para dar dinheiro a alguém. Entendeu? Não me pergunta alguém quem é porque eu não sei. Porque é uma obra atrás da outra e tudo desse jeito, rapaz. Como é que uma porcaria dessa é recém-inaugurada e está dessa maneira? Me diz. Alguém meteu a mão no meu bolso. Alguém meteu a mão no meu bolso. Você não é escolha uma ação. Alguém meteu a mão no meu bolso.